E o dia 25 de março, a próxima segunda-feira, é a data exata desse bicentenário do Senado. Para a tarde, está marcada uma sessão especial de celebração no plenário. E à noite tem o espetáculo artístico e musical Senado 200 Anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. A Orquestra Baquiana Jovem Sesi São Paulo vai ser regida pelo maestro João Carlos Martins, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. No repertório estão clássicos, como a abertura do Guarani, o trenzinho do Caipira e o prelúdio das Baquianas Brasileiras nº 4, de Vila Lobos. A entrada do concerto é gratuita, mas os ingressos já se esgotaram. Só que a TV Senado vai transmitir ao vivo, em sinal aberto e no YouTube, com entrevistas, reportagens, apresentadores e especialistas. O concerto vai ser transmitido também pelo Sesc TV e pela rádio Senado. Então anota aí. Concerto pelos 200 anos do Senado com o maestro João Carlos Martins. Segunda-feira, dia 25, a partir das sete e meia da noite, na TV Senado.